Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe daqui a pouco no Palácio do Planalto a delegação de atletas que participaram da sexta edição dos Jogos Mundiais Militares. A competição é realizada a cada quatro anos, sempre um ano antes dos Jogos Olímpicos. Participaram dela cerca de 7 mil competidores de 110 países, disputando 24 modalidades. A sexta edição dos Jogos foi na Coreia do Sul e terminou no último dia 11. O Brasil ficou em segundo lugar na competição. E a gente está aqui no nosso estúdio com o coronel Wanderilson Oliveira, representante da Comissão Desportiva Militar do Brasil. Ele vai conversar com a gente sobre essa última edição dos Jogos, como é feita a preparação desses atletas e outros assuntos. Bom dia, coronel, seja bem-vindo. Bom dia, Roberto. Bom dia aos senhores telespectadores. É uma honra estar aqui colaborando aí para esclarecer esse assunto tão dedicado assim pelos militares de muita importância, muito valorizado por nós. É verdade. E coronel Wanderilson, para nós começarmos, qual que é a importância dos Jogos Mundiais Militares, tanto para as Forças Armadas Brasileiras, como também para o esporte de um modo geral? Olha, Roberto, o evento, esse evento nesta magnitude, ele tem uma importância relevada para a gente. Nós levamos a maior delegação dessa competição, de todos os países lá, 110 países. Nós tivemos com 420 componentes na nossa delegação, mais de 280 atletas lá. E isso é uma referência porque o nosso ciclo Olímpico, conforme foi esclarecido, sempre ocorre, os jogos sempre ocorrem um ano antes dos Jogos Olímpicos. Então, desde a primeira versão desses jogos, que aconteceu em Roma, na Itália, em 1993, em 1995, isso foi... teve uma iniciativa do SISM, o Conselho Internacional do Esporte Militar, mostrando que os militares, eles prezam a amizade através do esporte. Então, foi para comemorar 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, mostrar, ratificar a carta da Organização das Nações Unidas. E isso marcou o início desse ciclo de seis jogos que estamos agora. Então, os atletas visam, se preparam, buscam seus ápices, das suas performances, perto desse ciclo Olímpico nosso, no caso, um ano antes, até mesmo porque visam participar dos Jogos Olímpicos, se Deus quiser, em 2016, por exemplo, teremos alguns representantes lá. Muito bom. E quem também vai conversar ao vivo com a gente é a repórter Thaisa Dias, que está lá no Palácio do Planalto e tem mais informações sobre esse encontro. Olá, Thaisa, bom dia a você. Bom dia, Roberto. Daqui a pouco, está marcado para as 10h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff vai receber aqui 45 atletas que participaram da sexta edição dos Jogos Mundiais Militares. Eles são medalhistas e representam a delegação brasileira, que tinha ao todo 282 atletas. Eles conquistaram 84 medalhas, 34 de ouro, 26 de prata e 24 de bronze. São atletas do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira. E a expectativa é de que mais ou menos 100 deles participem também das Olimpíadas de 2016 e ajudem o Brasil a conquistar várias medalhas. O Brasil alcançou uma posição muito boa nos Jogos Mundiais Militares. Ele ficou em segundo lugar. Esses atletas participam do programa de alto rendimento do Ministério da Defesa, que é um programa de preparação de atletas de ponta. Como você já mencionou, 7 mil atletas participaram dos Jogos Mundiais Militares de 117 países. Foram 24 modalidades esportivas. E daqui a pouco eles vão ser homenageados aqui no Palácio do Planalto, esses atletas brasileiros que trouxeram tantas medalhas para o nosso país. É com você, Roberto. Muito obrigado, Thaisa Dias, pelas informações ao vivo aqui para nós. E, Coronel Van de Ilsen, para nós termos uma ideia da grandeza dessa competição, os Jogos Mundiais Militares, eles são comparáveis aos Jogos Pan-Americanos, às Olimpíadas, enfim, a grandes eventos esportivos, não é? Sem dúvida. A estrutura que envolve é da mesma grandeza de que um Pan-Americano, uma Olimpíada. Para você ter uma noção, Roberto, em Toronto nós tivemos mais de 6.200 atletas. Nós tivemos agora lá com mais de 7 mil atletas. Então, assim, se você considerar que Londres, por exemplo, em 2012, envolveu ali cerca de 10 mil pessoas ali, atletas e componentes de comissões técnicas, você vê que é uma grandeza, assim, a ser considerada. Uma estrutura pesada, uma logística grande que envolve isso. E é interessante, Roberto, que muitos dos atletas das outras nações que estão participando dos Jogos Mundiais Militares também são participantes de Jogos Olímpicos. Então, não vai ser muito difícil nós vermos desafios agora no judô, na natação, no atletismo, de atletas militares brasileiros contra atletas militares americanos, ingleses, alemães, porque o meio desportivo congraça isso, intermeia muito facilmente. Muitos se destacam, tanto nos Jogos Militares como nos Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos. Uma curiosidade, Coronel Vandeius, como que se dá a integração entre as três forças armadas para que esse evento tenha, digamos assim, uma organização uníssona, que leve realmente um corpo único que seriam as forças militares brasileiras? Então, nessa iniciativa que começou desde 2008, quando o Ministério da Defesa, numa parceria importantíssima com o Ministério do Esporte, lançou esse programa de alto rendimento. Então, esses atletas, ao incorporarem, eles incorporam nas forças. Então, seja força aérea, seja marinha, seja exército, cada uma das forças tem as suas comissões de desportos. Elas fazem os seus editais, elas lançam lá, captam esses atletas, eles incorporam as forças, e aí entra o Ministério da Defesa, através do Departamento de Desporto Militar, fazendo essa unicidade, vamos dizer assim. A gente procura receber as indicações, as escalações, porque as comissões técnicas têm essa liberdade, dentro das forças, de selecionar os melhores, até porque eles estão acompanhando os índices, estão acompanhando os treinamentos, as lesões que, infelizmente, às vezes ocorrem. E isso é passado para nós, no Ministério da Defesa, para que nós, sim, possamos otimizar a ida, a participação dos jogos. Então, isso tem a égide, sim, do Ministério da Defesa, mas é um trabalho em parceria, em filerado com as forças armadas. Interessante. O senhor falou dos editais, e eu gostaria de saber o que é que atrai o atleta para uma incorporação às forças armadas, considerando que o objetivo principal dele seja o desempenho esportivo. O que as forças armadas oferecem, que talvez ele veja como grande vantagem se comparar com outras oportunidades no meio esportivo? Sem dúvida, Roberto, eu destaco aqui três aspectos. O aspecto esportivo, porque ele tem as condições de treinamento, tem excelentes centros de treinamento, seja o CEFAM, que é o nosso centro de educação física, o meninete do Alberto Nunes, que fica ali no Rio de Janeiro, seja o Centro de Capacitação Física do Exército e Fortaleza São João, com o Complexo de Marechal Hermes, lá no Rio de Janeiro também. A Universidade da Força Aérea também dispõe de instalações adequadas para esse tipo de treinamento. Então, essa estrutura, nesse aspecto esportivo, atrai o atleta, sim, para boas pistas, boas quadras, boa estrutura de profissionais. Entra num segundo aspecto, eu diria, o aspecto social, porque o atleta, ele tem o apoio para a família, ele tem o apoio médico, hospitalar, o plano de saúde, não só para ele, mas para a família dele também. Ele tem o apoio de comissão técnica capacitada, fisioterapeutas, nutricionistas, e o financeiro, sem dúvida, o aspecto financeiro, que ele tem o salário dele mensal, ele tem o décimo terceiro salário dele, ele tem direito a férias, ele tem esse compromisso, ele sabe que no início do mês ele vai ter o salário dele em dia, ele se dedica mais à mente dele, fica mais voltada para o desempenho, para o desporto. Então, essa estrutura que as Forças Armadas têm apoiado, eu diria assim, um grande apoio, dá segurança, dá base para o atleta poder se dedicar e focar nos seus índices e nos seus desempenhos. Tá certo. Da nossa delegação de 282 atletas, que participaram desta última edição dos Jogos Mundiais Militares, todos seriam, obviamente, incorporados às Forças Armadas. E desse contingente, que acredito seja maior, temos um número bem superior a 282, e atletas que estão incorporados e que participam desses programas das Forças Armadas. Desse total, quantos estão previstos que participarão dos Jogos Olímpicos e também dos Jogos Paralímpicos de 2016? Olha, a nossa expectativa, Roberto, é de termos uns 100 militares, pelo menos, nos Jogos Olímpicos de 2016. É bem verdade que desses 282 que participaram dos Jogos Mundiais, nem todos são exclusivamente do programa de alto rendimento. Nós temos militares de carreira também, que competem no tiro, nos pentátonos, no caso, pentátono moderno. A gente tem uma esperança aí com a Yanni Marques também, a nossa medalhista, que está bem, está buscando aí uma alta performance para chegar num pódio 2016. Além desses atletas, e atletas tanto do programa de alto rendimento e dos de carreira, nós temos também fisioterapeutas, nutricionistas que participaram lá, médicos que estiveram lá também, a comissão técnica de alto nível, são técnicos que também disputam campeonatos, porque existe uma parceria muito boa com as confederações, as federações brasileiras. A gente procurou dar uma coordenada no calendário, adequar o calendário também, para que nessa época dos Jogos Mundiais Militares, esses atletas não estivessem disputando também campeonatos paralelos e iam esvaziar o nosso evento. Então, a gente tem tido essa compreensão, essa parceria, aí entra o Ministério dos Esportes, entra os clubes, entra uma parceria para melhorar o desporto no Brasil. Então, quem acaba vencendo é o esporte no nosso país. Com certeza, Coronel Wanderilson. E com 84 medalhas conquistadas, o Brasil encerrou sua participação nesta sexta edição dos Jogos Mundiais Militares na República da Coreia, como segunda maior potência do desporto militar. Foram 84 medalhas conquistadas. Durante 10 dias, os atletas militares verde e amarelo subiram ao pódio para receber 34 medalhas de ouro, 26 de prata e 24 de bronze. No ranking, só perdeu para a Rússia, que levou 135 medalhas. E o Coronel Wanderilson Oliveira, representante da Comissão Desportiva Militar do Brasil, continua aqui com a gente no estúdio. Coronel, o que se pode esclarecer para os nossos telespectadores em relação à rotina desses atletas incorporados pelo programa de alto rendimento? Além da sua rotina de treinamentos e de competições, o que eles cumprem de obrigações com as Forças Armadas? Nossos atletas, ao serem incorporados, eles passam por um período de treinamento, de adaptação, até mesmo para estudar os regulamentos, a parte militar mesmo, treinamento de tiro, de marchas, a legislação em si. E isso leva ali, dependendo da força, de 3 semanas a 45 dias. E depois que eles estão ali, vamos dizer, militares, fardados, eles cumpridores dos deveres deles, eles têm as obrigações principalmente de representar o nosso país no mundo desportivo. Então a gente faz sim parceria com os clubes, esses atletas têm a disponibilidade de manter treinamento nas nossas instalações ou nos seus clubes. Alguns estão disputando campeonatos e modalidades que têm atividades e para nós é interessante que esse atleta esteja no melhor da sua performance. Então eles têm as atividades, são convocados quando necessários para participar também de campeonatos militares, organizados pelo Conselho Internacional de Esporte Militar, seja pela União Desportiva Militar Sul-Americana, seja pelo SISME, eles participam de campeonatos também nacionais, sul-americano, europeu, e aonde tiver, entra também o Ministério da Defesa, nessa parceria sempre com o Ministério do Esporte, para proporcionar essa saída a, sei lá qual for o país, a gente tem tentado elevar assim o nosso nome, o nome do nosso país, e eles têm representado bem. A rotina do atleta, ela é muito similar à do militar no que diz respeito a preparo físico, no que diz respeito à disciplina, essa hierarquia, a sujeição às regras. Então os atletas acabam tendo bastante facilidade de se adaptar à rotina militar. Ou seja, eles seguem representando as forças militares no cenário esportivo nacional e até internacional. Olá, voltamos a falar sobre a delegação de atletas que participaram da sexta edição dos Jogos Mundiais Militares, que vai ser recebida pela presidenta Dilma Rousseff daqui a pouco no Palácio do Planalto. A sexta edição dos Jogos foi na Coreia e se encerrou no último dia 11. O Brasil ficou em segundo lugar na competição com 34 medalhas de ouro, 26 de prata e 24 de bronze. E continua aqui ao meu lado o Coronel Vandeilson Oliveira, representante da Comissão Desportiva Militar do Brasil. Coronel Vandeilson, nós mencionamos no bloco anterior os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. As Forças Armadas fazem um trabalho também de incorporação de para-atletas? Na verdade, nós tivemos uma excelente iniciativa agora nos Jogos da Coreia do Sul e levamos quatro para-atletas militares. Eles não tinham essa limitação e, por forças aí da vida, adquiriram essa situação. E nós tivemos, inclusive, um dos quatro, o André Rocha, que vai estar daqui a pouco com a nossa presidente, ele foi em segundo lugar no arremesso de peso. É um militar da Polícia Militar de São Paulo, ele é cadeirante e, nessa prova, ele saiu muito bem. A medalha de prata já representa, assim, para a gente uma grande expectativa de investir, sim, nessa área dos para-atletas. Só para esclarecer, ele já era cadeirante antes mesmo de ser incorporado como para-atleta? Não, ele não era cadeirante. Na verdade, ele teve um acidente na rota da PM de São Paulo, adquiriu essa situação e passou, deixou aquela coisa de levantar e dar a volta por cima, se dedicou ao esporte. O esporte é muito fantástico nisso, porque ele reanima, ele dá novos objetivos. E o André Rocha encontrou no esporte essa situação revigorante de permanecer, de lutar... De superação. De superação, impressionante. O testemunho deles é muito bacana, a gente teve a oportunidade de conviver com eles lá na Coreia do Sul e ele se superou, assim, a tendência que o incentivo para os treinamentos há de ser melhor e a gente, na Ministra da Defesa, já tem alocado esses recursos para investir no nosso programa de alto rendimento e, muito possivelmente, com os para-atletas. Muito bom, nós podemos retomar esse assunto que é bastante interessante, Coronel Vanilson. E nós vamos, mais uma vez, ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Thaísa Dias continua por lá, aguardando o início do encontro da presidenta Dilma Rousseff com os atletas militares medalhistas da sexta edição dos Jogos Mundiais Militares na Coreia do Sul. Thaísa, como é que está a movimentação por aí? Oi, Roberto. Como vocês podem ver, os atletas já estão chegando aqui. Esses 45 atletas que vão ser recebidos e homenageados pela presidenta Dilma Rousseff e representam toda a delegação brasileira que participou dos Jogos Mundiais Militares. Eu estou aqui agora com o Brigadeiro Amaral, que foi o chefe da delegação brasileira lá nos Jogos e vai conversar um pouquinho com a gente. Brigadeiro, ficamos em segundo lugar, atrás apenas da Rússia. Era esse o resultado esperado para os Jogos Mundiais? Não. Não é que nos tenha surpreendido, mas, na verdade, o Ministério da Defesa estabeleceu estarmos entre os cinco primeiros lugares nos Jogos, baseado principalmente nas quatro edições anteriores dos Jogos, antes do Rio de Janeiro, onde vencemos. A Rússia não tinha vindo, então, como ela participaria, a gente entendia, já que a Rússia seria um país muito forte no desempenho dos Jogos. Tínhamos a China, que ficou em segundo lugar nos Jogos do Rio. Até na época brincou conosco e colocou, olha, aproveitem os seus quatro anos de reinado, porque nunca mais vocês vencerão os Jogos. A China que vencerá a próxima edição, que seria desse ano lá na Coreia. Temos a Coreia também, que era uma fonte de bastante estudo nosso com relação a estarem sediando e se preparando bastante forte para o desempenho dos Jogos. Então, realmente, estarmos em segundo lugar atrás apenas da Rússia foi um resultado não surpreendente, mas um resultado realmente que nos trouxe bastante satisfação em termos de termos superado a meta anteriormente estabelecida. E a delegação brasileira também contou com atletas paralímpicos. O que a gente pode falar dessa participação dos atletas paralímpicos brasileiros? Então, eu acho que é uma quebra de paradigma. O SISME, desde 2012, tem feito alguns esforços para a integração social, a integração esportiva dos atletas portadores de deficiência. Nós não participávamos das primeiras atividades que foram feitas nessa área, porque a legislação brasileira... Existe uma regra do SISME, que tem que ser o militar da ativa para participar das suas competições. E nós, os nossos militares, por uma questão de legislação, eles são reformados, transferidos para a inatividade. Esse ano, durante a Assembleia do SISME no Kuwait, foi suspensa essa exigência justamente para permitir uma inclusão maior de atletas, uma participação de mais países. E aí, nós vislumbrando a oportunidade, já que nós temos, se encaixa bastante bem naquilo que acontece no Brasil, para aqueles que adquirem deficiência, buscamos identificar militares que já desenvolvessem algum tipo de atividade esportiva, dentro das modalidades que o SISME colocou nos sextos jogos, pela primeira vez. E aí, também conseguimos, pela primeira vez, no tempo recorde, treinar esses atletas, para lá estarmos representados. E tivemos um excelente resultado. Temos aí o André Rocha, da Polícia Militar de São Paulo, que foi segundo lugar no lançamento de peso, medalha de prata. Ficamos muito felizes aí com essa estreia. E pretendemos, agora, consolidar esse programa, junto ao SISME, que por três anos fez suspensa essa exigência, mas procuramos, vamos procurar aprofundar esse trabalho, para que a gente, realmente, consiga incluí-los dentro das delegações brasileiras militares, nos para-jogos aí. Tivemos um ótimo desempenho, 84 medalhas, 34 de ouro, e a expectativa é que vários desses atletas participem, também, das Olimpíadas no ano que vem, né? A preparação continua. Sim, sim, muitos atletas até já saíram da Coreia diretamente para outros eventos, visando os Jogos Olímpicos do ano que vem, no Rio de Janeiro. A nossa participação em Londres, 2012, foi com 57 atletas. Nós pretendemos ter entre 100 e 120 atletas, que é no time brasileiro, no time Brasil, para 2016, que é, mais ou menos, a participação que a gente teve dentro do time Brasil, que participou dos Jogos Pan-Americanos em Toronto. E pretendemos, dentro das 5 medalhas que ganhamos em 2012, dobrar esse número para pelo menos 10 medalhas, para contribuir com esse esforço do Brasil de estar entre os top 10 dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Já podemos falar em modalidades fortes aí, que os atletas militares vão levar para as Olimpíadas? Sim, nós temos o judô, que é muito forte, temos a natação, que é muito forte, agora também nos mundiais deram 28 medalhas, o atletismo é muito forte, e temos alguns esportes coletivos, handball feminino, basquete feminino, que a gente pretende realmente participar com bastante importância dentro da ligação brasileira. Obrigada, Brigadeiro, pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu continuo aqui acompanhando, os atletas já estão chegando, daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff chega aqui para recebê-los e homenageá-los. É com você, Roberto. Muito obrigado, Thaisa, por mais essas informações, a gente pode voltar a qualquer momento com você aí, do Palácio do Planalto. E, Cronel Vandeilson Oliveira, retomando aqui a nossa conversa, eu vou lhe pedir que o senhor repercuta a resposta dada pelo chefe da delegação brasileira, a pergunta feita pela nossa repórter. O resultado do Brasil, segundo lugar geral na competição, está dentro daquilo que era a expectativa? Olha, a nossa expectativa inicial era até mais humilde, nós projetamos ficar entre os cinco primeiros, justamente porque a Rússia é a potência que tem sido, né, nós realmente ouvimos isso em uma reunião que tivemos, a China disse, olha, aproveitem o primeiro lugar de 2011, porque na Coreia do Sul é a China que vai ganhar. E superamos a China mais uma vez, ficaram em terceiro eles, nós em segundo, e o segundo lugar para a gente veio com um gosto, assim, de vitória, porque superamos grandes nações, a Coreia do Sul era anfitriã, eles estavam muito fortes, muito focados, e nós tivemos, poxa, 30 medalhas a mais ali, pelo menos em relação à Coreia do Sul, outras nações ali que são fortes, são históricas, são referência de Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, e é uma honra para nós militares, porque nós projetamos, não é um trabalho, assim, de sorte, não veio assim por um acaso, desde 2008, todo esse planejamento, a Marinha ingressou nesse programa de alto rendimento de 2008, o Exército, logo em 2009, a Força Aérea demorou mais um pouquinho, mas entrou em 2014, e você vê que as três forças, juntas, conseguiram conquistar essas medalhas. Então, o segundo lugar veio, assim, para ratificar que nós estamos no caminho certo. Continuamos projetando estar entre os cinco primeiros, na próxima versão dos jogos, os sétimos jogos que vai ser na China, e espero que dessa vez a gente chegue ao primeiro lugar, né, mas entre os cinco é a nossa meta. É verdade. É interessante ver a evolução rápida que o esporte militar aqui no Brasil teve nesses 20 anos, desde a primeira edição dessa competição, dos Jogos Mundiais Militares. Na primeira edição, me parece que o Brasil obteve uma sexta colocação, alguma coisa? Não, 36º lugar. Nós crescemos bastante, Roberto. Porque em 1995, nós éramos mais humildes, e não tínhamos também o programa de alto rendimento. Sim. E o grande sucesso está nessa parceria com o Ministério dos Esportes, com as confederações, os clubes, as federações, o foco de termos o melhor atleta nas nossas delegações. Então, você vê que em 1999, os Jogos ainda foram na Itália, na primeira versão em Roma, na segunda na Catânia. Também não tivemos uma boa classificação, alguma coisa em torno de 22 ali, 22º. Na terceira versão, que foi em Zagreb, na Croácia, também ficamos ali entre os 20. E em Derabate também na Índia, 2007, a coisa também ainda não foi, e nós começamos a projetar. Veja que na quarta versão, 2007, a gente teve a definição de mudar em 2008. E aí os resultados vieram em 2011. Então, com essa parceria e esse esforço conjunto, a gente está conseguindo representar bem o nosso país. Coronel, os investimentos financeiros, com certeza, são fundamentais para obter esses resultados. Mas eu gostaria que o senhor analisasse. Com certeza, não é o único fator de sucesso. Qual é o peso disso? Se podemos pensar que esses investimentos continuarão e o que mais é fator preponderante para que o nosso desporto militar continue alcançando esses resultados tão positivos? O Ministério da Defesa, ele gasta e investe, na verdade, cerca de 15 milhões de reais por ano com os salários, com os atletas, com essa permanência deles nas nossas fileiras. O Ministério dos Postos também tem entrado, esse ano entrou com 25 milhões, e isso ajudou bastante a participação dos jogos. fomos a maior delegação lá na Coreia do Sul. O resultado alcançado demonstra, aponta, que teremos, sim, esses recursos aplicados também para o ano de 2016. E o Ministério da Defesa não investe também só nesse... O legado não é só na área de esportiva, também na área de segurança. Segurança integrada, seja na defesa cibernética, na questão da defesa portuária, fluvial, marítima, a defesa química, bacteriológica, nuclear, tudo isso vai estar envolvido, o Ministério da Defesa está envolvido em investimentos na ordem de 100 milhões para essa segurança, mas o legado fica em equipamentos, em instalações, no know-how que nós estamos alcançando. Nós fomos referência, eu tive um orgulho muito grande como brasileiro, ao chegar na Coreia do Sul, eu pude participar, por exemplo, da prova de paraquedismo, e os coreanos copiaram literalmente o nosso layout. Tudo que nós fizemos no Rio de Janeiro de 2011, os coreanos replicaram lá. O sistema de identificação foi baseado no nosso sistema de 2011, o sistema de refeições feito lá, até o layout da disposição de alimento, eles copiaram da gente. Então, o Brasil tem sido, sim, referência, isso é um orgulho como brasileiro, que nós, às vezes, temos aquela pensamento, poxa, eles são... Não, nós somos muito bons, nós temos criatividade, nós não chegamos, eu acho que a 50% do que os russos investem, e com menos de 50% do que eles investem, nós fomos em segundo lugar. Quem sabe, se a gente tiver o mesmo recurso que os russos têm, a gente não supere eles com muito mais facilidade. Com certeza. Então, isso é decisivo para a gente. É o dinheiro bem aplicado, né, somado a esses outros esforços e competências. Sem dúvida. E nós vamos voltar, mais uma vez, ao vivo, do Palácio do Planalto. A repórter Thaísa Dias continua por lá, aguardando o início deste encontro que a presidenta Dilma Rousseff vai ter com esses atletas militares, medalhistas, da sexta edição dos Jogos Mundiais Militares na Coreia do Sul. Thaísa, o que você tem para nós agora? Oi, Roberto. Olha, quem está aqui comigo agora, um dos 45 atletas que veio aqui ser recebido pela presidenta, é um veterano dos Jogos Mundiais Militares, o Coronel Júlio, da modalidade do tiro esportivo, que participou pela quarta vez dos Jogos e, dessa vez, né, Coronel, uma experiência diferente. Carregou a bandeira brasileira na abertura dos Jogos. Conta um pouco para a gente dessa experiência. É, foi uma honra muito grande ser escolhido. É importante, né, a gente ter essa participação, a gente conseguir ir para a competição e ter essa distinção. Nós tínhamos ido bem em 2011, talvez por isso tenha sido escolhido e foi uma honra muito grande, foi uma alegria muito grande poder participar desse momento. Também é um veterano de medalhas, né, em 2011, medalha de ouro, medalha de prata, esse ano medalha de ouro. A que a gente pode atribuir aí? Muita preparação, né? Muito treinamento, muita dedicação, muito tempo no stand, foi bastante intenso, assim, antes da competição e, na hora, graças a Deus, deu certo. E uma medalha de ouro por equipe, né? Imagino que esse trabalho de equipe aí seja uma coisa mais complexa ainda. Nós temos uma equipe muito boa de Fogo Central, nós já viemos, nos últimos anos, desde 2010, nós viemos ganhando as competições mais difíceis do mundo, fomos campeões mundiais civis em 2010, terceiro colocado no Mundial Civil do ano passado, ganhamos em 2011 jogos mundiais militares e agora, novamente. Então, nós estamos com a equipe forte, graças a Deus, eu tenho dois companheiros muito bons também no tiro. E com essa experiência aí de várias edições dos jogos que o senhor já foi, o que o senhor pode falar pra gente sobre a importância dessa participação brasileira? A gente tem, por exemplo, uma perspectiva de vários atletas que participaram dos jogos militares nas Olimpíadas. Desde 2011, o Brasil está dando um enfoque maior nas competições militares, que são competições de alto nível também. E a expectativa é que, no futuro, as Forças Armadas continuem apoiando o esporte, que vai engrandecer não só o esporte militar, como o esporte brasileiro como um todo também. Então, tá bom. Obrigada, Coronel Júlio, pela entrevista aqui. Parabéns pelo desempenho nos Jogos Militares. E a gente continua aqui esperando o começo desse encontro. Daqui a pouco, a Presidenta vai receber esses atletas que trouxeram tantas medalhas pra gente. É com você, Roberto. Ok, Taíssa. Muito obrigado. Coronel Wandeilson, repercutindo essa colocação aí do atleta, do tiro, né? Eu queria fazer, assim, retomar, pra gente fechar aquele assunto do para-atleta. Existem, nas modalidades esportivas militares, não sei se nós podemos chamar assim, alternativas até para a inclusão de para-atletas? pegando um pouco o caso do André Rocha, que o senhor comentou aqui, é possível muitas vezes oferecer essa alternativa que talvez num outro cenário esportivo o atleta não tivesse? Sem dúvida, Roberto. A quebra de paradigma foi grande pra gente porque nós tínhamos aquela cláusula lá do SISME que impedia, nós não temos militares com restrições, assim, de acessibilidade, de deficiência, nas Forças Armadas no serviço ativo. Então, nós precisávamos que essa cláusula fosse quebrada, né, pra que incorporássemos ou convocássemos esses militares que estão na reserva e pudessem competir. E qual foi, tal qual foi nossa surpresa? Assim, nós temos vários voluntários hoje pro vôlei sentado, pro basquete sobre cadeira de rodas, nós temos alguns voluntários já pra participar de provas de atletismo, da natação. Então, a gente sabe que nós temos valores. Nós fomos muito bem agora nos jogos em Toronto, por exemplo, os nossos paratletas foram o primeiro lugar lá, né, os brasileiros. E agora, nós temos essa... Provavelmente, vai refletir isso nos jogos militares. A gente quer, sim, investir. Dependemos, assim, de mostrar os projetos e eu creio que as aprovações virão porque essa inclusão social é um papel também das Forças Armadas. A gente precisa estar apoiando esse setor e que nos dá orgulho, né. Dá orgulho você ouvir de um cadeirante, assim, puxa, coronel, eu gostaria muito de estar participando ali da prova do vôlei sentado. Isso tem me trazido vida, isso me traz superação, me dá uma ocupação, me faz me sentir útil. Isso não tem preço que pague uma satisfação dessa, uma realização pessoal humana dessa. Muito bom, coronel. A representante da equipe de judô brasileira que conquistou ouro no Mundial também deu seu depoimento no dia da vitória. Oi, galera, sou a Mariana Silva do judô. Acabamos de conquistar o título por equipe nos sextos Jogos Mundiais Militares. Estamos muito felizes, tivemos um começo na competição de SUS, porque perdemos para a Rússia de 3 a 2, mas conseguimos nos superar, isso foi o mais importante. A união da equipe, a vontade de vencer, de colocar tudo no tatame que a gente vem treinando todos os dias e de dar esse título para o Brasil. Muito obrigada pela torcida e a equipe de judô está super feliz com a conquista. Super feliz, é verdade, né, Coronel Vandeilson? Fica aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer, senhor. Nós temos, por exemplo, o exemplo do vôlei sentado, né? Mas será que é possível imaginar atletas, para atletas, pessoas com deficiência, praticando diferentes modalidades esportivas? Eu creio que sim. Nosso país é rico em recursos, esses recursos humanos. Nós tivemos essas modalidades agora em Toronto, por exemplo, provas de atletismo, aquela que, os 100 metros com guia, tem arremesso de peso, tem lançamento de dardo, nós temos provas na natação, nós temos futebol para cegos, nós temos diversas modalidades, Roberto, que, no que, eu tenho certeza, que consultarmos o voluntariado, eles terão que preencher ali os seus currículos, enviar suas habilidades, os seus resultados. tenho certeza que a gente vai dotar, eu diria, em torno de 15 a 20 modalidades. Isso seria um número bastante significativo, é um sonho, claro, não sei se a gente vai poder começar com um número desse, que comecemos humildes, talvez com 4, 5 modalidades, que foi o que nós fizemos agora. Mas o primeiro passo foi dado. A vantagem é que nós estamos, temos certeza que estamos no caminho certo. E as modalidades, eu acho que os próprios recursos humanos, vamos fazer uma pesquisa, um estudo bem específico sobre isso, para ver onde a gente pode angariar esse pessoal e, mais uma vez, elevar o nome do nosso país aí nas alturas. E só para concluir, nós tivemos aqui o atleta do tiro, que foi entrevistado, dá para se imaginar, por exemplo, na prova do tiro, uma adaptação para incluir um paratleta? Eu creio que sim, Roberto. Não existe, esses pessoal, eles se superam demais, são testemunhos e testemunhos que a gente ouve, que a gente toma conhecimento, que às vezes faz nós bismos, pensarmos no significado da vida e eles dão muitas lições para a gente. Coronel, agora eu gostaria de fazer a seguinte pergunta ao senhor, viajar para um país tão distante, para nós, como a Coreia do Sul, e de uma cultura também muito diferente, muito diversa da nossa. Como foi essa experiência para a delegação brasileira? Foi uma experiência, assim, fantástica, Roberto. Nós temos, assim, uma diferença de cultura, é uma cultura milenar, então você vê, desde a hora, a receptividade deles é, assim, fantástica. Em relação aos brasileiros, parece que tem um pouquinho de um toque especial a mais. São gestos, por exemplo, que eles fazem, tudo que a gente pede ou a gente solicita ali, conversa, e eles têm que agradecer, eles têm aquele gesto de se curvar, né? E quanto mais se curvam, mais respeito eles têm por aquela pessoa, aquela autoridade, e era comum esse gesto deles. Em relação aos brasileiros. Em relação aos brasileiros. É interessante quando eles recebiam a gente em alguma visita, em algum local de competição, e que nós nos despedíamos, iam entrar no ônibus para voltar para a Vila dos Atletas, eles não têm. A gente dá um tchau aqui no Brasil com a das mãos, eles ficam dando tchau com as duas mãos o tempo todo, e aquele sorriso espontâneo. Sabem músicas brasileiras, eles cantam a música de Michel Teló, o Ai Seu Te Pego, eles cantam músicas de samba, eles relatam locais, muitos coreanos viveram aqui em São Paulo, então falam, alguns são descendentes, tem pais ali brasileiros e estão lá, alguns servindo as Forças Armadas Coreanas, mas tem esse vínculo com o Brasil. A comida foi uma coisa assim, bem desafiadora, apesar de ter sido uma culinária internacional, eles gostam de caprichar um pouquinho na pimenta, no gengibre, muita coisa agridoce, né? Então assim, foi essa adaptação. Para o atleta brasileiro foi um desafio, porque não bastasse as horas de espera em aeroportos, que saímos de Guarulhos e saímos do Rio de Janeiro, basicamente, do Tom Jobim, e fizemos escalas ou em Dubai, ou na França, em Paris, ou alguns foram por Amsterdã, então deu assim um total de 30, 35 horas de viagem. Então foi bastante cansativo você chegar, se adaptar ao fuso, naquela comida que o brasileiro sente a falta do arroz, do feijão, mas eles conhecem muitos atletas brasileiros, então muitos perguntavam do Ronaldo, do Ronaldinho, do Neymar, e o nosso ícone, Edson Arantes do Nascimento, nosso Pelé, que por sinal foi soldado do Exército Brasileiro. Eu sei, muitas pessoas não sabem, logo após Pelé ser campeão em 1958 na Suécia, ele disputou o Sul-Americano de futebol pelas Forças Armadas como soldado do Exército e isso agrou-se campeão. Então assim, nós temos essa honra de ter nas fileiras das Forças Armadas Pelé como campeão militar no ano de 1959. Então essas histórias eles sabem, eles relatam, eles conversam, trocavam assim informações de idioma, que o idioma era difícil, mas eles aprendiam a falar o bom dia, o boa tarde, eu amo você. Então eles tinham aquela receptividade que a gente sentiu que era diferente. E tudo gosta de um futebol. Então se a gente podia estar num cantinho ali num momento de intervalo, era jogando uma bola, era brincando, aí juntava coreano com brasileiro. Nossos atletas são muito animados, o nosso povo gosta, é alegre, é cultural, é musical. Então essa integração foi muito boa, foi uma experiência muito marcante na nossa vida. Ser recebido já é, ser bem recebido já é bom, ainda se tiver essa interação melhor, com bate-bola, música. Foi marcante, foi marcante. Ótimo. E nós voltamos a conversar ao vivo com a repórter Thaísa Dias, que está lá no Palácio do Planalto e aguarda o início deste encontro da Presidenta Dilma com os atletas militares. Olá, Thaísa. Oi, Roberto. Eles já estão todos aqui. São 45 atletas medalhistas que representam toda a delegação brasileira e que participou da sexta edição dos Jogos Mundiais Militares. Ao todo foram 282 atletas. O Brasil conquistou o segundo lugar nos Jogos, atrás apenas da Rússia. Foram 84 medalhas, 34 de ouro, 26 de prata e 24 de bronze. Um resultado muito bom e teve modalidade que o Brasil ficou em primeiro lugar na natação, por exemplo. A atleta Etienne Pires alcançou seis medalhas, quatro de ouro e duas de prata. Depois dela teve o Henrique Martins com três de ouro e três de prata. Foi um resultado, como a gente conversou mais cedo, com o Brigadeiro Amaral, não inesperado, mas, claro, o Brasil gostou muito de ficar em segundo lugar. E muitos desses atletas vão estar nas Olimpíadas de 2016. A expectativa é que mais ou menos cem deles também ajudem o Brasil a ganhar medalhas no Rio de Janeiro no ano que vem. Daqui a pouquinho a presidenta Dilma Rousseff está chegando aqui para receber esses atletas do Exército, da Marinha e da Força Aérea que nos ajudaram a ficar tão bem colocados nos Jogos Mundiais Militares. É com você, Roberto. Obrigado, Thaísa. E até daqui a pouco, então. Coronel Van de Ilsen, o senhor até já falou alguma coisa a respeito da seleção dos atletas, mas, para ficar bem claro, quais são os critérios, como que é feita a convocação de atletas para uma competição de nível internacional como essa? Então, Roberto, as forças armadas, cada força singular, ela tem, assim, a liberdade de botar os requisitos necessários para aquela força. Então, por exemplo, a Força Aérea vê os interesses, as modalidades que ela tem interesse e isso o Ministério da Defesa procura dividir. Então, algumas modalidades ficam a cargo da Força Aérea, alguns a cargo do Exército, outras da Marinha e eles botam, assim, listam os requisitos. Os voluntários, normalmente atletas de alto nível, eles fazem os seus currículos, submetem isso através do edital, o edital deixa isso bem claro, esses currículos são avaliados, são verificados, são pontuados e a partir daí vai sendo feita a seleção pelas forças. Uma vez incorporados os atletas, entram naquele processo de adaptação à vida militar, aos treinamentos, receber fardamento, instrução de tiro, tudo mais. E o mais importante desse processo, primeiro que é bastante transparente, isso é edital, publicado em diário oficial, os atletas tomam conhecimento, os sites das Forças Armadas divulgam muito bem esses dados, essas informações, essas datas que ocorrem, já de anos que não tem nenhum edital aberto agora nessa fase, provavelmente poderemos abrir aí, deve abrir, até porque a Marinha do Brasil, por exemplo, já está com dois atletas de nado sincronizado, já teremos outra modalidade, saltos ornamentais, e nada impede de modalidades serem acrescidas. Então, esse processo é dirigido, conduzido pelas forças e a gente, no Ministério da Defesa como um todo, agradece porque conseguimos formar equipes que visam defender o nome do Brasil. Agora, Coronel Wanderilson, a incorporação do atleta se dá no momento em que ele se encontra no auge do seu desempenho esportivo e como a carreira esportiva muitas vezes é de curta duração, é terminada essa carreira, ele continua incorporado, ele continua a carreira militar? Não, na verdade, ele tem um limite de oito anos para permanecer nas Forças Armadas. Perfeito. É renovável de doze em doze meses. Por quê? Porque às vezes o atleta pode não ter tido aquele desempenho necessário para estar competitivo, podem acontecer alguns problemas que a gente não consegue prever e isso é sempre reavaliado. Normalmente, o atleta que vem mantendo a sua disciplina, seu vigor físico, sua dedicação, ele tem renovado por quatro, cinco, seis, nós estamos atletas já completando sete anos nas Forças, seis anos ali, no caso da Marinha, por exemplo, já entraram em 2009. Então, são processos que são renováveis, mas não dá aquela estabilidade, infelizmente, mas o máximo de oito anos é sim obedecido. Mas é possível também que um atleta, ainda que não esteja mais no auge do seu desempenho, ele possa contribuir de outra forma na preparação de atletas naquela modalidade. Ah, nós temos exemplos, sim, nós temos, por exemplo, o Anderson, que era aquele ponteiro lá da seleção brasileira de vôlei masculino, hoje ele é o técnico da seleção de vôlei militar feminino, inclusive foi campeão lá na medalha de ouro, nosso vôlei feminino. Então, nós temos atletas no atletismo também que tem dado esse coach, tem dado essa assistência, compartilhado essa experiência e tem permanecido, sim, ajudando aí na formação técnica, no desempenho de outros atletas. Agora, a nossa delegação de atletas foi de 282 pessoas, mas no total foi um grupo bem maior, né? O senhor poderia explicar um pouquinho quais são os profissionais que convivam? Nós tivemos profissionais da área de saúde fundamentais, importantes, nós tivemos, claro, lutas associadas, boxe, taekwondo, judô, lógico que ia ter algum tipo de lesão e os médicos foram fundamentais e levamos médicos brasileiros para isso. Cerca de 16 militares, me parece, da área de saúde, entre fisioterapeutas também, que foram fundamentais porque sempre tem aquele, aquela lesão, aquela coisinha que o fisioterapeuta virava à noite lá, no final da tarde, tratando dos atletas, a gente tinha apoio, sim, dos organizadores locais, mas o brasileiro, atendendo o brasileiro, fica mais fácil a questão da língua, a questão de acompanhar o atleta, de já vir participando da vida do atleta desde o treinamento, os nutricionistas, nós tivemos também enfermeiros que conduziram lá, apoiaram, comissão técnica, formada de técnicos, auxiliares técnicos, nós tivemos também arbitragem, nós levamos árbitros de nível no futebol, no atletismo, na natação, em várias modalidades, no boxe lá, tivemos nossos árbitros brasileiros que cada país levando seus árbitros facilita a arbitragem do campeonato como um todo e traz até a imparcialidade, facilita a transparência da arbitragem para não falarem nada a respeito dessa situação. E, enfim, algumas autoridades estiveram lá também presentes, mas a grande parte foi de árbitros, atletas e comissão técnica. Sim, de qualquer forma, uma equipe completa e multidisciplinar. Multis, sem dúvida. Muito bem. A atleta Juscelene Lima ganhou a medalha de prata no lançamento do dardo nos Jogos Mundiais Militares. Confira o depoimento desta medalhista no dia da conquista. Estou muito feliz com o resultado, estou explodindo as felicidades e gostaria de agradecer a torcida de vocês e gostaria de mandar um beijo para o pessoal brasileiro, para o Exército Brasileiro, para todas as forças. E, Coronel Van de Ilsen, o senhor pode comentar para nós, detalhar um pouquinho como é a preparação dos atletas, a rotina de treinamentos, seja antes da competição aqui no Brasil e até mesmo quando eles chegam ao local onde vão ser realizados os jogos? Sim, esse apoio que as Forças Armadas têm dado com as instalações tem sido diferencial para o desempenho de muitos deles. Mas, eu não poderia me furtar de esclarecer que a parceria com os clubes, com as federações, as confederações, tem sido decisiva para o excelente desempenho dos nossos atletas. As Forças Armadas abrem mão por vezes do atleta estar competindo no meio civil em outros países, em outros estados por vezes, mas da mesma forma as federações e os clubes abrem mão desse atleta por muitas vezes para estar, como por exemplo nos Jogos Mundiais Militares, em Brasileiros das Forças Armadas. Então, essa é a parceria que tem sido decisiva. O dia a dia do atleta, a rotina dele é, lógico, é enquadrada naquela disciplina, naquele vigor físico, naquele desgaste que o atleta tem de cada modalidade, tanto nos seus clubes quanto nos nossos quartéis. Nós temos hoje representantes, por exemplo, do basquete que está disputando a NBB, que está disputando a LBF, nós tivemos as finalistas agora aí do Campeonato Paulista, várias militares estavam ali nas equipes de São José, Corinthians, nós temos na Liga Cearense, nós temos no Mogi das Cruzes, vários atletas do basquete, o vôlei é a mesma coisa, disputando o Campeonato Mineiro, o Campeonato Paulista, nós temos representantes do handball, no atletismo é a mesma coisa, então a rotina deles é pesada, é de treinamento, é voltada para o esporte, é voltada para o desempenho, para que eles estejam preparados, quando convocados, eles estarem representando bem a nossa seleção militar. Essa tradição do esporte no meio militar, ela é bastante antiga. Agora, a gente poderia imaginar, Coronel, que a partir do lançamento desses Jogos Mundiais Militares, houve até uma mudança de paradigma, uma mudança do olhar das Forças Armadas para a preparação de atletas, para o esporte dentro das corporações propriamente? Eu diria, Roberto, que houve mais condições de investimento. O programa de alto rendimento proporcionou para as Forças Armadas um investimento mais amplo, mais direto, mais eficaz, vamos chamar assim, porque se a gente conseguir considerar que lá na Antuérpia, em 1920, Guilherme Paraense foi o primeiro medalhista nosso na prova de tiro e nós viemos crescendo nisso. Nós temos outros, Adhemar Ferreira, Robson Caetano, em C1, em 1988, era sargento, ganhou a medalha de bronze, mas ainda não tinha esse incentivo que nós temos hoje. Por isso, a nossa esperança de 2016 estávamos no mínimo dobrando para 10 medalhas, porque nós temos esse apoio, essa condição que a gente proporciona, as Forças Armadas proporcionam para os atletas, para os familiares dos atletas, traz uma segurança psicológica ali que seja e facilita a dedicação dele para o desempenho. Então, isso tem feito a diferença, essa parceria, com certeza.